Eu hoje joguei tanta coisa fora Eu vi o meu passado passar por mim Cartas e fotografias, gente que foi embora A casa fica bem melhor assim O céu de Icaro tem mais poesia que o de Galileu E lendo os teus bilhetes eu penso no que fiz Querendo ver o mais distante e sem saber voar Desprezando as asas que você me deu Tendo a lua, aquela gravidade aonde o homem flutua Merecia a visita não de militares, mas de bailarinos Eu hoje joguei tanta coisa fora E lendo os teus bilhetes eu penso no que eu fiz Cartas e fotografias, gente que foi embora Tendo a lua, aquela gravidade aonde o homem flutua Merecia a visita não de militares, mas de bailarinos E de você e eu Tendo a lua, aquela gravidade aonde o homem flutua Merecia a visita não de militares, mas de bailarinos E de você Merecia a visita não de militares, mas de bailarinos Merecia a visita não de militares, mas de bailarinos